Olha só, as vendas online, elas aumentaram significativamente durante a pandemia. Vem cá, em vários setores. E você vai ter aí um pouquinho dessa ideia, porque segundo o relatório de uma empresa especializada, a pandemia de Covid-19 provocou um pico nas compras online, levando aí 7,3 milhões de novos consumidores ao e-commerce. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente recebe aqui no Balanço Geral, o Luciano Guedes, responsável pelo setor de vendas online da rede de drogaria Minas Brasil. Que bacana. Luciano, bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Boa tarde para você. Obrigado, Du. Eu que agradeço pelo convite. Pois é, rapaz. Agora me conta aí. Muita gente ainda não conhece essa facilidade de comprar online. Comprar online tem alguma dificuldade? A pessoa vai comprar pela internet pela primeira vez? Como é que funciona? Muito intuitivo, muito tranquilo a compra online, como se fosse uma compra no comércio físico. Vai até os produtos, escolhe o produto, coloca num carrinho de compra e dali vai para o caixa e faz o pagamento via boleto ou via cartão de crédito. E qual foi o impacto que a pandemia trouxe para as vendas online na drogaria Minas Brasil? Nesse caso foi muito positivo, porque por estar fechado todo o Brasil, teve lá no caso em São Paulo, e Rio, naquele período que teve mais tempo fechado, foi onde houve o maior crescimento. Porque, por curiosidade, nós vendemos muito mais para o estado de São Paulo, Rio, do que para a própria Minas Gerais. Luciano, muita gente não entende como é que funciona a logística, que está por trás de todo esse trabalho de vendas online. Como é que funciona, Lu? Nós temos parceiros, temos correios como parceiros, temos a Golog, temos a Azul, temos agora também a TNT, que tem dado um bom resultado. Então, a gente tem diversas maneiras de estar enviando a encomenda para todo o Brasil. Então, toda cidade do Brasil hoje recebe o produto da Minas Brasil. Então, já que você falou isso aí, eu quero saber. Quais são os produtos mais procurados no e-commerce da drogaria Minas Brasil? Medicamentos de uso contínuo é muito comum, de hipertensão, produtos de beleza também é muito comum, mas é mais aqueles medicamentos mais difíceis de encontrar em qualquer drogaria. Normalmente, a pessoa procura a farmácia do lado da sua casa, procura da sua cidade ali, não encontrou, aí ela vai para a internet e acha a gente e dali que é efetuada a venda. Luciano, qual é a dica para aquele pequeno empreendedor que quer começar um serviço de e-commerce, quer abrir um e-commerce? Qual é a dica? Agir, né? Começar fazendo. Às vezes planeja, planeja, planeja e fica no planejamento. Então, a sugestão é começar. Nós, quando começamos, tivemos muitos erros, muitos problemas, mas hoje tenho orgulho de falar que aqui em Montes Claros nós somos o quinto maior e-commerce no segmento de farmácia. Ah, sim. A pandemia trouxe um impacto nesse tipo de segmento. Os profissionais, os colaboradores tiveram que passar por algum tipo de adaptação, para seguirem, algum treinamento para seguirem nesse trabalho? Como nós já fazemos entregas a domicílio pelo Televendas, então o processo não é muito diferente. Então tem os bastidores de estar pegando e fazendo a separação, tenha retirado as notas, das notas fiscais, e muda um pouquinho a logística mesmo de entrega. Mas, fora isso aí, não tem muita diferença. O grande segredo é a plataforma, é a maneira de você aparecer para o público. Porque, curiosamente também, mais de 90% dos clientes não busquem o nome da empresa, ele vai buscar o produto. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, você não vai procurar qual empresa está vendendo o celular, você vai procurar o celular. Isso, exatamente. E sobre o público mesmo, você falou aí, o público tem alguma dúvida, tem mais dúvida, ainda tem dúvida, medo, é um trabalho seguro, é uma compra que se pode fazer com bastante tranquilidade? 100% seguro. Por isso que na nossa região ainda é um pouco mais devagar o e-commerce. Montes Claros já tem aumentado gradativamente também as vendas, mas nós temos cidades vizinhas, de menor porte, que o pessoal ainda paga taxista, vem até Montes Claros, paga mais caro do que fazer encomenda e levar até a sua cidade. E a pandemia não tem hora nem dia para acabar. Com essa situação, a Drogaria Minas Brasil tende a melhorar, a ampliar o e-commerce, o seu trabalho, nesse tipo de vendas? Sim, perfeitamente. Agora mesmo que São Paulo está fechado, Rio também está com algumas restrições, Minas também está com algumas restrições, a gente ampliou o nosso quadro, estamos fazendo mais contratações, já fizemos no ano passado, mais de 25 pessoas para o nosso e-commerce, e agora esse ano vamos fazer mais oito contratações, exatamente para preparar novamente para essa nova fase da pandemia. Então a dica do pessoal de casa, então, é ficar em casa, manter a sua integridade física, cuidando da saúde, fazendo compras pelo e-commerce, e você que está aí em Montes Claros, em cidades, circunvizinhas também, que tem Drogaria Minas Brasil, fazer a sua compra em casa para manter a qualidade de vida, a saúde, ficar em casa comprando pelo e-commerce? Perfeito. Tem aquelas pessoas que precisam ir ao trabalho, inclusive as pessoas do e-commerce, para sair o produto, precisam estar no trabalho. Mas aquelas que têm essa condição de ficar em casa, você pode, hoje em dia, pode pedir tudo em casa, tudo. Não pode, é lógico, medicamento controlado, não é permitido pela Anvisa, então tem alguns medicamentos que são proibidos à venda pelo e-commerce. Mas, assim, de um modo geral, produtos de beleza, a parte de medicamento, outros e-commerce também, supermercados, então tudo aí tem, hoje em dia, consegue levar para casa sem precisar sair. E, com isso, a pessoa pode se resguardar melhor. Maravilha. E, claro, lembrando, a gente não pode deixar de destacar, que as drogarias, elas se enquadram nos serviços essenciais. Sim, perfeitamente. Serviços essenciais, como hospitais, drogaria, então tem que estar realmente aberto. É uma pena que todo o comércio seja fechado nisso aí, principalmente bares, mas a gente pede, encarecidamente, até para os órgãos públicos, que aumente os leitos, para que as pessoas possam também trabalhar, que realmente acaba sendo essencial aquilo que possa levar o dinheiro até a sua casa para fazer as compras. Exatamente. É muito importante esse processo aí. Tendo um foco para que preserve vidas com a qualidade, com toda certeza, e um atendimento muito bacana, tendo todo esse respeito com as vidas e com as pessoas. Queria te agradecer, Luciano, pela presença aqui no Balanço Geral. Eu quero agradecer você e até, falei antes aqui nos bastidores, mas te elogiar muito pelo trabalho que você tem feito aí, juntamente com toda a equipe aí da Record, fazendo um trabalho maravilhoso, personalizado para a nossa cidade. A gente que agradece. Você já sabe, já é de casa, portas abertas, sempre qualquer novidade pode trazer para a gente aqui no Balanço Geral. Tá bom, Luciano? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Gente, então você viu aí, pode fazer suas compras pelo e-commerce, pode aí entrar lá no site direitinho, fazer sua compra, ou colocar no carrinho, é seguro, é tranquilo. Chega na sua casa, fique aí na sua casa, protegido e consumindo aí seus produtos tão essenciais. Saúde, medicamento, beleza. Perde tempo não, tá? Pode usar que é seguro.